A boneca que veio aqui dentro... Oh my god! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Uta e bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu acabei de receber uma nova encomenda aqui e eu vim trazer nesse vídeo um inbox review dessa nova boneca. Então, vamos lá! E aqui está a encomenda da boneca que eu recebi hoje. Então pessoal, como vocês podem ver, ela está lacradinha. Então vamos abrir agora, vou fazer o vídeo abrindo essa caixa e vamos ver qual boneca temos aqui. Então pessoal, vamos lá! Eu já passei uma tesoura aqui para ver ela, como vocês podem ver. E olha como só, ela está bem embalada. Vamos agora puxar. Olha só pessoal, qual é a boneca. Vocês já sabem qual é? Olha que bonita essa caixa, muito legal. Ela é de fogo. E olha só qual a boneca que veio aqui dentro. Gente, olha que boneca bonita! Essa daqui, para quem não conhece, é a Fogo. Ela é da coleção Essence Nature Collector. Olha isso, Essence Fire. Ela é dessa coleção Essence Nature Collector, né? Que provavelmente é uma coleção baseada nos elementos aí. E essa é o elemento fogo. Então vamos agora fazer o review dessa incrível boneca. Bom, gente, então vamos começar agora com a caixa da boneca. Como vocês podem ver, ela é de segunda mão. Então a caixa não está muito bem preservada. Mas para mim o que importa é a boneca. É o produto que está por dentro. E assim, gente, olha que boneca maravilhosa. Que boneca incrível essa roupa. Eu adoro essa coleção, essas coleções temáticas. Atrás dela tem a história da boneca. E aqui embaixo está o nome da coleção, que é a Essence Nature Collector. Muito bonita, né? Aqui eu tirei ela do acetato já, ó. Para vocês verem ela sem o acetato. E olha que rostinho maravilhoso. Esse cabelo vermelho, cor de fogo. Esse vestido laranja e vermelho. É um vestido muito grande. Ela também tem um cabelo muito grande. Tem essa sobreposição em laranja. E aqui temos o certificado. As Collector vinham com o certificado antigamente. Agora eu tirei ela totalmente da caixa. E olha só, gente, que boneca maravilhosa. Meu Deus do céu. Olha esse vestido, gente. Muito bonito. Muito bonita mesmo. Ai, nossa, que saudade. Vamos então começar. Eu vou aproximar mais a câmera. Para vocês verem certinho, ó. Detalhe por detalhe. Olha só, deixa focar. Vamos começar então pelo cabelo. Ela vem com esse penteado. Tá vendo? É uma mecha enrolada que dá a volta no rabo de cavalo. Muito legal. Esse é o seu rostinho. Um rostinho bem assim simples. Rostinho de calma. Apesar dela ser do fogo, ela tem uma expressão calma. Não vem nenhuma maquiagem pesada nela. Tem um batom vermelho, né? Aí ela vem com esse brinco bem discretinho. Nada muito chamativo. Que pena, poderia ser algo mais chamativo. Seus olhos são um tom acinzentado, né? Ela tem essa sombra branca. E depois, em cima do côncavo, tem uma cor mais acinzentada. E a sobrancelha é bem apagadinha também. Ela vem com esse colar, ó. Cheio de estresse, né? De strass. Ela também tem esse acessório, ó. Essa sobreposição do vestido, que é em laranja. É um tecido meio transparente. Por dentro deve ter arame pra dar esse movimento de fogo, né? Muito bacana. Ela também vem com esse tecido vermelho. Que forma a continuidade do vestido dela. Muito legal, muito bonita. Né? Essa boneca é muito perfeita, gente. Desde a primeira vez que eu vi ela, eu sempre quis ela. Tem outras coleções também. Tem outras bonecas da coleção, né? Ao todo são três. É a Fogo, a Água e o Vento. Muito bacana, gente. Muito legal mesmo. Pra quem gosta desse estilo, é muito bacana também. Aí temos a mãozinha. A mãozinha, as unhas são pintadas, né? Bem assim, simplesinha. Aqui atrás eu vou tentar mostrar o comprimento do cabelo dela. Mas como é vermelho junto com o vestido, não dá pra ver direito. Mas é um cabelo bem grande, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem ali, ó. Vai até próximo ao pé dela mesmo, ó. Bem grande. Aí é da cor vermelha, amarela e laranja. São essas três cores misturadas. misturadas e formam esse tom avermelhado bem forte, né? Estilo fogo mesmo. Muito bonita. Ela tem o fecho de pressão. Sabe a pena? São dois fechinhos de pressão. Né? Aí ela também tem o acabamento atrás. Vem com esse sapatinho, que é um escarpão. Que é o clássico das bonecas collector, né? De antigamente, né? Sempre vem com um escarpãozinho vermelho. Todo vermelho. Então, é isso, gente. Esse foi o review da boneca, né? Essence Fire. Dancing Fire, acho que assim. Da coleção Essence of Nature. E aí, o que vocês acharam dessa boneca? Essa boneca é incrível. Ela tem articulações no ombro e na sua perna, tipo na virilha. No joelho e o braço, o cotovelo não é articulado e a sua cabeça também movimenta. Vamos ver mais algumas informações. Ela é a terceira na edição limitada da Essence of Nature Collector. A boneca parece radiante em um vestido impressionante, inspirado na beleza e intensidade do fogo. Ela ilumina uma sala, em sua fantasia, com o elemento fogo. Pedaços em forma de chama, de tafetá, laranja e iridescentes são ligados para que se destaquem contra o vestido marcante, vermelho e laranja. Os acessórios incluem um colar de contas vermelha, com uma única gota de facetada, vermelha e brincos de contas vermelhas combinando. Ela é uma edição limitada da coleção Essence of Nature. De lançamento foi dia 1º do 1 de 2000. Olha só, então é isso gente, esse foi o review da Barbie Fogo. E eu fico por aqui. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Beijinhos e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.